DJ Correa, a putaria avançada Cê tá doido, é o DJ Correa de novo Cês pediram, tá aí, mano Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Vamos ou comi, que é dor pra depois comer de novo Vamos ou comi, que é dor pra depois comer de novo